A muito tempo existiu um homem que na terra muito sofreu Este homem foi humilhado e caluniado A todo mundo existiu um homem que na terra muito sofreu Os cegos e os mortos moravam Ressuscitou a filha de Jairo Também deu vista ao cego parte meu E ainda curou um certo leproso que a ele clamou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome que salva e que liberta de todo o mal Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome precioso que nos dá vida, que nos conduz Ressuscitou o filho de Naim Curou o servo do centurião Deu vida a Lázaro pelo poder das suas mãos A sua vida ele não negava Tudo de si ao povo ofertava A sua glória ele deixou por ter um grande amor Sabes agora tudo o que ele fez Sabes agora tudo o que ele fez Eu digo pois que ele é a solução Só resta agora entregar a ele o teu coração Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome que salva e que liberta de todo o mal Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome precioso que nos dá vida, que nos conduz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome que salva e que liberta de todo o mal Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Que nos dá vida, que nos conduz O nome é Jesus Seu nome é Jesus Ainda existem muitas almas, clamando por salvação São almas tristes e abatidas, sem terem paz no coração Avante, avante, Gideon, cumpride o índio de Jesus Pois elas custaram caro, ele pagou o preço lá na cruz Vejam, irmãs, o gemido das almas Vivem a sofrer, vivem a chorar Pois ele as comprou com preço precioso E de evangelizar, pois é chegada a hora das almas ganhar Ainda existem muitas almas, sedentas de água pra beber Mas nesta água só quem tem, é Jesus pra oferecer Por isso ir de irmãos depressa, buscar e trazer pra o Senhor Dizer em quem foi lá na cruz, que ele as amou com terno amor Vejam, irmãs, o gemido das almas Vivem a sofrer, vivem a chorar Pois ele as comprou com preço precioso E de evangelizar, pois é chegada a hora das almas ganhar Vejam, irmãs, o gemido das almas Vejam, irmãs, o gemido das almas Vejam, irmãs, o gemido das almas Vivem a sofrer, vivem a chorar Pois ele as comprou com preço precioso E de evangelizar, pois é chegada a hora das almas ganhar Ainda não tem, irmãs, o gemido das almas ganhar Vão, irmãs, o gemido das almas ganhar Vão, irmãs, o gemido das almas ganhar E de missionários Corre de levar O santo evangelho De amor sem paz Sei que não é fácil Mas é o teu dever Ir buscar as almas Que estão no mundo a perecer Ir buscar as almas Que estão no mundo a perecer E de missionários E de proclamar O santo evangelho Que Jesus mandou pregar Pois as almas estão perecendo Missionários foi de levar Qual grande valor Uma alma a ter Há uma ouro nem prada Que possa pagar Sei que não é fácil Mas é o teu dever Ir buscar as almas Que estão no mundo a perecer Ir buscar as almas Que estão no mundo a perecer Ir de missionários Ir de proclamar O santo evangelho Que Jesus mandou pregar Pois as almas estão perecer Pois as almas estão perecer Pois as almas estão perecendo Missionários Missionários Oh e de levar Pois as almas estão perecer Pois as almas estão perecendo Missionários Oh e de levar Ah, ah, ah Por que ficas aí sofrendo neste mundo Se não tens uma razão pra o teu viver E não pensas em Jesus que tu deixaste Só Ele pode os teus problemas resolver Volta, Cristo te espera ansioso Ele está te esperando Lembras que eras feliz com Jesus Volta, o mundo não tem nada pra te dar Nós estamos te esperando A felicidade com Jesus está Saiba que o teu lugar está vazio Quem ocupa é o anjo do Senhor Te convidando, volta logo enquanto é tempo Te esperamos com carinho e com amor Volta, Cristo te espera ansioso Ele está te esperando Lembras que eras feliz com Jesus Volta, o mundo não tem nada pra te dar Nós estamos te esperando Nós estamos te esperando A felicidade com Jesus está Volta, Cristo te espera ansioso Ele está te esperando Lembra, Cristo te espera ansioso Lembras que eras feliz com Jesus Volta, o mundo não tem nada pra te dar Volta, o mundo não tem nada pra te dar Nós estamos te esperando Esperando a felicidade com Jesus Esperando a felicidade com Jesus Estava eu no caminho espaçoso No caminho de prazer Para mim era ideal Achava eu que estava no caminho certo Mas eu não tinha o Senhor O eterno Salvador Até que um dia aceitei o bom amor E hoje eu canto muito feliz Porque Ele me salvou Ao meu Senhor Ao meu Senhor Então acabou o meu louvor Pois sei que não é em vão E logo em breve Eu irei para a seão Caminho estreito Caminho certo Caminho que Conduz a salvação Caminho espinhoso Caminho doloroso Mas é por Ele Que os salvos alcançarão A salvação Até que um dia aceitei o bom amor E hoje eu canto muito feliz Porque Ele me salvou Ao meu Senhor Ao meu Senhor Em troca não O meu louvor Pois sei que não é em vão E logo em breve Eu irei para a seão Caminho estreito Caminho certo Caminho que Conduz a salvação Caminho espinhoso Caminho espinhoso Caminho doloroso Mas é por Ele Que os salvos alcançarão A salvação Caminho estreito Caminho certo Caminho que Conduz a salvação Caminho espinhoso Caminho Caminho赛inho Mas é por Ele que os salvos alcançarão a salvação Mas é por Ele que os salvos alcançarão a salvação Mas é por Ele que os salvos alcançarão a salvação A CIDADE NO BRASIL 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 As trevas tomaram conta da face da terra Começa o grande momento de angústia e dor E quantos conflitos gloriosos Aqui você recusou Agora já não tem mais jeito, tudo terminou Da face da terra os crentes Arrebatados foram Felizes foram aqueles crentes que subiram ao céu Da face da terra os crentes Arrebatados foram Felizes foram aqueles crentes que subiram ao céu A CIDADE NO BRASIL 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 HIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos gideões de Cristo e nada irá nos atrapalhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Irmãos, pare um pouco e veja o clamor das almas Vamos nós cumprir o índice do Mestre Jesus Se o que Ele disse foi em vão, porque na Bíblia escrito está Irmãos, é com imenso amor que devemos almas ganhar Agradecemos ao Senhor por esta missão que Ele nos deu Viremos com fé e amor no coração Somos gideões de Cristo e nada irá nos atrapalhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Agradecemos ao Senhor por esta missão que Ele nos deu Viremos com fé e amor no coração Somos gideões de Cristo e nada irá nos atrapalhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Somos gideões a fazer missões Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Pois é através do louvor que queremos almas ganhar Quando Jesus chegou em Jerusalém Muitas almas que estavam ali se alegravam Tudo era alegria por onde Ele passava E ali milagres operavam Não há quem possa entender o grande amor De Jesus ali na cruz Ah, como sofreu por mim e por você O grande amor não se pode esquecer Música Quando eu penso na morte de Jesus Logo sinto uma grande emoção É como se eu visse o Mestre ali morrendo Não há quem possa entender o grande amor De Jesus ali na cruz Ah, como sofreu por mim e por você O grande amor não se pode esquecer Não há quem possa entender o grande amor De Jesus ali na cruz Ah, como sofreu por mim e por você Um grande amor não se pode esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL